Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar de um perfume atendendo a pedidos É o Couros do Yves Saint Laurent Tempão que eu não faço vídeo e eu resolvo fazer vídeo justo desse perfume Um dos perfumes mais polêmicos da perfumaria masculina O pessoal fala tanta coisa desse perfume, mas tanta coisa desse perfume Quando eu fui testar esse perfume, eu fui realmente com muita expectativa Porém, ele foi reformulado, dizem que ele recebeu uma grande reformulação em 2013 Uma grande reformulação em 2013 E dizem que ele mudou muito Porém, tem outro porém, tem quantos porém aqui já? Um, eu conheço esse perfume agora Eu testei ele o que? 2013 Eu nem fazia vídeo ainda pra YouTube Nem sonhava em fazer vídeo Então, um perfume que realmente nunca, né? Perfumaria masculina e tudo mais, nunca me chamou atenção Depois de 2000 Então, eu fui conhecer esse perfume bem depois de 2013, né? A verdade é essa, bem depois de 2013 Então, eu não sei que tipo de base comparativa que o pessoal tem pra falar desse perfume Quando estão fazendo resenha Eu vou falar do que se encontra hoje, 2022, em perfumaria Porque foi o que eu peguei mesmo pra analisar profundamente Foi esses que tem agora em loja pra vender Então, eu não sei, gente Se você, por um acaso, tem couro de não sei quando E o cheiro é completamente diferente do que eu vou falar agora Sinto muito É o que eu peguei, o que eu tenho acesso Que eu pude testar É o que tá tendo agora pra vender em 2022 Exatamente Peguei esse perfume Agora em 2022 Pra testar de verdade Pra vir aqui falar Pra vocês, né? A minha opinião sincera Do couros de Vincent Laurent E descobri que ele tem flanques também, né? Eu vi no Fragrante que é que ele tem muito flanque Mas, atualmente, eu encontrei somente um Que é o Body Couros Que eu peguei ele também E eu mostrei o Body Couros Pra testar Já que eu vou falar de um, eu vou falar dos dois, né? Dos dois couros que eu encontrei Então, assim, a minha primeira impressão com couros Já, alguns anos atrás, né? A primeira vez que eu testei esse perfume, né? Porque depois eu só falo aqui, né? Então tá com as coisas todas do perfume Que ele é animálico Que ele é... Como é que é? Que ele tem cheiro de... Lençóis de cama Depois que você fez amor Lençóis de cama Segundo a lenda, ele foi inspirado nisso Que ele foi inspirado Que o Yves Saint Laurent, o próprio, né? Ele queria um perfume que fosse inspirado Nos lençóis de uma cama De um quarto De hotel, não sei Depois de ter... Do pessoal lá ter feito amor Em cima desses lençóis Então... Tá, né? Além disso, as resenhas também falavam De cheiro bestial De cheiro fecal Além do cheiro animálico E eu sempre tive problema com cheiro animálico Diga-se de passagem É... Eu nunca identifico cheiro animálico Pra mim, a única coisa que... Que faz pensar em alguma coisa Que pode ser um pouco animálico Seria... O cominho Que pra mim tem cheiro de sovaco Então, assim... Tirando o cominho Eu não sei que cheiro que é o cheiro animálico, gente Porque eu já cheirei meu gato aqui E ele não tem cheiro de nada Então, eu não sei o que é um cheiro animálico Aí, assim... Sempre que falam de almisca Cheiro animálico Pra mim, almisca Hoje, pelo menos agora Tem cheiro De... Banho tomado Limpeza Simples assim Cheiro de limpeza Cheiro de banho tomado Então, eu não sei onde é que isso tem cheiro de animal Assim, se eu pensar num animal Sei lá, num cachorro Cachorro não tem esse cheiro Não sei nem Não sei qual é o animal, assim Da referência do cheiro animálico Não tenho a menor ideia Então, gente Não... O couros Não foge a regra Vou parar aqui com esse suspense O que que eu penso do couros? Ele é um perfume Amiscarado Mas é amiscarado até As tampas Ele é muito amiscarado Ele tem muito esse cheiro de limpeza Sim E eu não consigo ver O tal do cheiro de sujeira Que as pessoas falavam Que tem Ou teria Ou teve Né? Nesse perfume Atualmente ele não tem Eu não sinto Quando eu aplico esse perfume O couros Né? O tradicional De cara eu sinto um cheiro vegetal Um fougé Um vegetal O que há de mais clássico Na perfumaria masculina E em seguida Vem essa overdose De almisca Que também Né? Tá aí Tudo bem Nada de chocante Porém Se você levar em conta A perfumaria atual O couros realmente É um perfume muito exótico Né? Muito diferente Porque hoje em dia Os perfumes são doces Os perfumes são Aveludados Doces e cremosos Orientais Que tem baunilha Tem isso, tem aquilo Couros não O couros é um perfume seco É um perfume duro É um perfume Não acho Perfum fácil Assim Pessoalmente já Eu não sou A pessoa mais Não sou muito Fã de Almisca Sabe? Puro e duro Assim É um perfume Muito almiscarado É Eu nem sei Eu nem sei Se eu tenho Perfume almiscarado A sabonetado Eu não tenho Muitos perfumes A sabonetado Porque não é Meu estilo preferido De fragrância Almiscarado Também Tô tentando aqui Lembrar de algum almiscarado Não lembro de muita coisa Almiscarada Na minha coleção Então Via de regra Eu já não sou chegada Nesse cheiro de Limpeza Puro e simplesmente Via de regra Se ele tivesse mais cheiro de sujeira Eu acho que até gostaria mais Do couros Mas pra mim ele tem muito cheiro de limpeza Ele tem muito mais cheiro de limpeza Do que cheiro de sujeira Então não sou muito chegada Mas enfim Pouco importa Então Segundo o Fragrantica Segundo o Fragrantica As notas principais Desse perfume Seria A nota almiscarada Concordo Totalmente Em seguida Seria o Animálico Não sei Não sei o que é esse cheiro animálico Não sei Um dia eu vou saber Mas até hoje Não sei o que é cheiro animálico Aromático Sim A nota é que quando eu aplico esse perfume Eu sinto cheiro vegetal De plantas Aromáticas Até aí tudo bem Aí fala Atalcado Mel Eu senti recentemente Realmente essa nota de mel No calor Mas estava muito quente nesse dia E eu acho Que o calor favorece bastante o couros Porque aqui realmente no frio Ele Esse perfume é de uma secura Ele é duro Ele é seco Ele é amargo Sabe Ele é assim Ele é amargo esse perfume Ele não tem nenhum Nenhum toquinho aveludado Uma coisa É fazer o que né gente Fazer o que Não tem Ele é áspero Sabe Quase áspero Como perfume Sim De um modo geral Não é meu estilo preferido De fragrância Sabe Esse cheiro de De lençóis De lavados Assim Não De um modo geral Não Eu gosto de sentir Nas coisas Assim Mas não em cima de mim Em cima de mim Eu acho Não acho interessante Então Né Não vou ficar aqui me repetindo Então é isso Não vou ficar aqui me repetindo Aí O que acontece É que no verão No verão Calosão mesmo Realmente Eu senti Pela primeira vez Essa nota De mel Do perfume Então eu acho Então eu acho Que o calor Favorece Né Essa fragrância O couro Deixa Dá um toque Mas muito discreto Uma leve Arredondada Tira um pouco Aquela aspereza Que eu sinto nele É difícil É difícil descrever Esse perfume Assim Porque ele tem Cheiro de perfume Ele tem cheiro De coisa Artificial Ele não tem Um cheiro De flores Assim Que eu poderia Ah Tem a flor tal A flor tal Nem o cheiro De frutas Que eu poderia dizer Ah Tem a fruta tal A fruta tal Amadeirado Dele É mais um terroso Do que um amadeirado Ele tem Cravo Ele tem Patchouli Vetiver Jasmine Gerânio Um cinto Iris Não cinto Musco de carvalho Cinto Nota de couro Eu tenho alguns perfumes Com nota de couro Diga-se de passagem Eu adoro Mas Eu não sinto Nesse couro Eu não sinto Essa nota de couro Eu não sei Que tipo de couro Que seria Porque nota de couro É um acorde Na verdade Não é nota de couro De verdade É A nota de couro É um acorde Então cada marca Vai fazer o seu Acorde de couro Do que seria o couro Assim mesmo Como notas ambaradas Também é um acorde Que vai depender muito De um perfume Pro outro De quem fez Então não sei o que Notas ambaradas É muito genérico Não é tão Sabe Agora sim Eu acho Civete Eu não sei que cheiro Que tem a civete Gente Então eu vou ficar devendo Porque eu não sei Que cheiro que tem isso Então é isso Então pra mim Esse perfume é essencialmente isso Um cheiro de limpo Eu não consigo pescar Esse cheiro da sujeira dele Eu não consigo pescar Essa coisa da sensualidade dele Não consigo pescar nada disso Pra mim ele puxa mais Pro amadeirado Pro terroso Pro vegetal E muito E muito almíscar Aí Como eu estava falando Eu comecei a falar Eu comecei a falar de uma coisa Mudei de assunto Já dei uma volta De 360 Eu tenho um colega meu Com quem eu trabalhei Em perfumaria Diga-se de passagem Que esse perfume É o perfume Assinatura do avô dele É um perfume dos anos 70 Gente Então assim Dos anos 70 não De 81 É um perfume muito antigo Sabe Então É Ele é datado Não tem pra onde correr É um perfume dos anos 80 Final Início dos anos 80 81 Então Não tem pra onde correr É um perfume datado mesmo Então É o perfume de véio Raiz Pra quem gosta Desse perfume Desse tipo de perfume Mais antigo Ele não tem doçura Nenhuma Cremosidade Nenhuma Apesar de ter Essa nota de mel Ela é delicada E eu só sinto Se tiver Muito calor Se tiver frio Eu não sinto mesmo Então Segundo esse meu colega Que é o perfume Do avô dele O perfume O avô dele Usa dois perfumes Desde sempre Que é esse E o Sovage O antigo Da Dior E pra ele Pra esse meu colega Que Lembra Que sentiu esse perfume A vida inteira Desde a infância Pra ele Não mudou nada Pra ele O cheiro tá idêntico Ele sente o cheiro E pensa É o cheiro do meu avô Então assim Quem tem Quem teve Agora Agora assim Não sei dizer O que aconteceu Com esse perfume Eu já li Várias resenhas Dele E tem gente Que fala Jura de pé Junto Que ele Mudou Que teve Essa super reformulação Em 2013 Que ele não tem Mais aquela coisa Daquela exuberância Toda que ele tinha Antigamente Então isso Eu vou ficar Realmente devendo Gente Eu não sei dizer Mas pra mim Esse perfume Não passa Isso Não passa Essa coisa Da parte suja Que o pessoal Fala Eu só sinto A parte limpa Dele Então assim Não sei o que dizer A propósito Desse perfume Aí mudando Já de Pato Paganso Vou falar Do Couros Do Body Couros O Body Couros Por sua vez Foi lançado Em 2000 O perfume Do Milênio Da virada Mesmo De 2000 Nunca tinha Nem chegado Nem perto Desse perfume Aí nas minhas pesquisas Eu descobri Que tem muita mulher Que usa ele também O Body Couros Nada a ver Só o nome mesmo Couros Body Por que ele chama Body Não sei Mas assim Nada a ver Com o Couros Tradicional É outro perfume Gente Tudo aquilo que eu falei Do Couros Tradicional Que ele é Áspero Que ele é seco Que ele é um Escarado Até não poder mais Limpeza Não sei o que Tira tudo isso O Body Couros Ele é Adocicado Ele é Ambarado Ele é Super cremoso Ele tem Notas aromáticas Também Ele tem Notas de Incenso Ele tem Benjoan E ele é Muito viciante Digamos De passagem Realmente O Body Couros Ganhou meu coração Ele é muito bom Por que? Porque ele é incensado Eu gosto de perfume Incensado De modo geral Ele é adocicado Mas sem ser meladão Sabe? Aquelas coisas Injoativas Horrorosa Então Ele é um adocicado Equilibrado Ele tem um toquinho Canforado Um toquinho balsâmico Um toquinho de fumaça Ele é muito sensual Diga-se de passagem Eu acho que o Body Couros é muito mais sensual Do que o Couros tradicional Fazer o que? Não sei Mas ele Na pele Ele é muito Viciante Sabe perfume Antes que você passa Fica se cheirando O Body Couros Você fica Inclusive Meninas Experimentem o Body Couros Vai que você se apaixona Também Porque é um perfume Que tem muita mulher Que usa Que gosta E que adora esse perfume Eu nem Tinha pensado Em ver esse perfume Nem nada Foi justamente Esse meu colega Que Que falou Do Couros Do avô dele Tudo mais Tudo mais Que falou Você já testou esse aqui? Ele é muito bom Tem uma amiga Que usa Não sei quem usa Blá 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 Não, nunca vi E quando eu senti Realmente Ele é bem mais Moderno Bem mais No estilo Que o pessoal Mais gosta Hoje em dia Mais oriental Digamos assim Aveludado No quesito Sensualidade O Body Couros Dá de mil Não tem Realmente É Naquela linha Opium De Yves Saint Laurent Que diga-se De passagem É um perfume Perfeito Perfeito Voltando Os dois São ainda E Yves Saint Laurent Diga-se de passagem Voltando aqui Gente Então o Body Couros É completamente Diferente É o oposto Total Do Do Couros Tradicional Eu acho Que a embalagem Combina super bem Com ele Enquanto que O Couros Branco Passa realmente Essa coisa Do almiscarado Limpeza branca Tal coisa O Body Couros Já passa Essa coisa Do Da coisa Mais noturna Eu acho Que o Body É mais noturno Do que o Couros Tradicional Quanto a fixação Tudo mais Assim A fixação Do Couros Gente É um absurdo De fixação Fixa Demais Eu tomei banho Com água e sabão Ele não saiu A fixação do Couros Do Branco Ele é muito Superior A fixação do Body Do Preto Do Body Couros Apesar Apesar de que O Body Couros Parece ser Mais forte Mais intenso Do que Aparentemente Eu acho Que o Branco É mais intenso Do que o Body No fim das contas Assim no geral Ele é mais intenso Mas as notas Do Body Ele é mais quente Então dá essa sensação De um perfume De mais presença E tudo mais Só que não Enganação Porque no fundo No fundo É o Branco Mesmo O Branco Ele fixa muito Ele exala Ele realmente É Perfume Assim Pra mim Ele é fácil de usar Pra mim Um perfume Amiscarado É um perfume Versátil Não tenho o que dizer Não é um perfume Quente Absolutamente Noturno Aquelas coisas É um perfume Com cheiro de limpeza Então tá ok Pra usar no dia a dia Quanto a isso Não tem nenhum problema Eu acho ele super versátil Já o Body Couros Eu acho que realmente Ele tem mais essa pegada Invernal Noturna Mais aconchegante Sabe Mais cremosa Mais adocicada E tudo mais A fixação do Body Couros É um pouco inferior Que a do Couros A do Couros A fixação dele Tem nem um monte Nem sei em que categoria Colocar Porque você toma banho Com água e sabão E o perfume não sai Realmente É um troço É um troço especial E é um perfume Muito barato Se você gosta Desse tipo de fragrância Vale a pena Ele é vendido Super barato Em torno de 60 euros O 100 ml É uma fixação excelente Não tenho o que dizer Então assim Só vantagem Gente Perfumes vintage É só vantagem Preço bom Fixação perfeita Então não tem o que dizer Então é isso Gente Vou terminando por aqui Essa é a minha opinião Sincera do Body Couros E do Couros Tradicional Então assim Não sei se É coerente Com o seu histórico Com o perfume Se você usou perfume Já há décadas Eu não conheci ele Eu só pude testar ele De verdade agora Em 2022 Só pude não Poderia ter testado antes Só que eu não tinha interesse Então E quando eu testei O Couros A primeira vez Há alguns anos Na perfumaria Eu senti esse cheiro vegetal Até fiquei na dúvida Se ele devia estar estragado Não sei o que Porque não bati em nada Com as resenhas Do que eu via por aí Mas Procurando mais Me aprofundar no assunto Eu vi que realmente A saída dele Tem um cheiro verde Um cheiro vegetal Ele tem aldeídos Ele tem artemísia Enfim Mas não é uma nota que fica Depois é o amístico Que toma conta Ele vai perdendo Essa coisa Esse frescor vegetal E vai ficando Mais uma coisa Mais compacta A amiscarada Mais compacta Mais áspera Mais amarga Para mim ele é amargo É isso Então é isso Gente Vou terminando por aqui E até a próxima Bisum, bisum Tchau